Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio de É Lixo É Luxo e olha só, tá bombando esse bairro, tem várias coisas boas, excelentes que foram jogadas no lixo tudo de graça, só esperando a gente coletar, não é mesmo amor? Se vocês estão chegando aqui agora, não estão inscritos ainda no canal, se inscrevam, deem uma força pra gente depois deixem lá nos comentários o que vocês acharam do vídeo nos acompanhem também lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook mas, bora lá né filho? Vamos lá galera, luva na mão, vamos ver o que a gente encontra de bom e olha, já estou vendo que ali atrás tem sofazão, do outro lado da rua tem sofazão também mas vamos começar com essa pilha aqui, que foi por onde a gente começou o vídeo olha amor, você estava procurando mala, né? Pois é, eu vi que tem várias malas, várias malas, a gente nem vai comprar mala gente é, não precisa vai comprar a gente vai pegar todos os clientes que a gente tem encontrado é, só tem um quebradinho aqui, mais rodinha e tudo mais dá até pra escolher qual mala a gente vai pegar essa eu acho que ela está um pouco pesada, né? pesada? é, o material dela é mais pesado? é, ela é um pano, olha o que que tem aqui olha, esqueceu uma meia é, aqui ó, essa malinha, tem um colchão aqui também de solteiro, né? parece bem bom, né? bem macio aqui, colchão também, a gente encontra bastante uma gavetinha, tá faltando o móvel, né? é, tem mais outra gaveta aqui, ó nossa, tem um vidro aqui, ó hum, cuidado acho que tem, acho que tinha uma mesa de vidro aqui, né? aham algo assim e, o que é isso? olha, não é pra, é pra beber, pra botar no tapetinho pra brincar nossa, é um tapetinho olha que grande ai, vamos levar pro Luca, a gente lava bem ele, ó, olha só, não tá nem sujo, nem nada não, ele tá em ótimas condições tem uns brinquedinhos ali, ó, nas laterais sim que legal não, esse tá muito bom, amor já pega esse daqui pra você pro Luca, na verdade, né? a gente já vai levar esse daqui ó, esse daqui, amor ó, já fica aqui contigo isso aí olha, tem até uma bag aqui de, de golfe ó, bem grandona e tá aqui, ó a gente tá encontrando bastante dessas daí só precisa encontrar o taco tá aqui ó, um móvelzinho, ó deixa eu ver esse daqui parece de botar tênis, né? essas coisas ou será que é uma mesa de centro? é, acho que dá pra ser uma mesa de centro ou uma mesinha ah, eu gostei dela enfim, qualquer coisa legal tem impressora aqui também, né? ó, copiadora que isso tem até uma um café uma copa térmica de café ó, acho que nem foi usado esse daqui parece novo nossa, é uma Canon é boa é, a gente vive falando isso daqui o pessoal prefere jogar impressora fora do que comprar tinta porque às vezes a tinta é mais cara do que a própria impressora e essa daqui o cabo não tá cortado porque é só encaixar aqui, né? ó tá vendo? muito boa essa impressora deixa eu botar aqui pro ladinho o que que tem aqui dentro? ó, tem umas toalhas ah, esses tênis tão bem velhinhos esse daqui parece os meus típicos tênis, ó começa a furar aqui, né? na pontinha é e o que que é isso aqui? é aquecedor? hum, parece dois aquecedores tem dois e a tomada tá aqui ainda tá, é em boas condições parece mais um aqui que not cover ó, esse é é digital mais umas coisas aleatórias por aqui potes negócio de vidro aqui pra lâmpada, né? ó aham é, você tem que cuidar que é frágil tem almofadas aqui, ó deixa eu só abrir um pouquinho ó essa acho que acho que cachorro usava porque ó, tá cheio de pelo aqui cachorro-gato, né? ah, essa é a malinha de criança que você viu, né? hum ah, que legal só que tem que dar uma esfregadinha, né? aqui tem um mofo ó bem legal olha, tem uma caneta eu precisava de uma no carro, né? porque eu tava com papelzinho lá precisava anotar alguma coisa e não tinha já vou pôr aí, já acho uma caneta é já vou pegar essa aqui aspirador que marca é essa? acho que é ali, Vex tá na frente a marca é, eu tô só vendo se a tomada daqui ah, é talvez já tenham levado talvez já levaram ó, isso daqui não é pra ó, pra cobrir o no carrinho pra não ver sol ah, esse daqui é os adaptadores não, esse daqui é os adaptadores pro bassinet no carrinho ó, que tá aqui o adaptador tem dois aqui, ó é não sei se é pra pôr no vidro do carro ou no carrinho ou no carrinho e tem o adaptador aqui que você falou, né? é, esse adaptador é pra adaptar a parte que vai no bassinet no carrinho, sabe? ah, mas acho que é pra uma marca específica, né? ah, mas bem legal esse talvez bom, vamos levar, né? na dúvida a gente testa ver se dá pro Luca, né? essa pilha aqui apesar de ela ser pequenininha a gente encontrou coisas aí pro Luca a gente já encontrou um tapetinho pra ele e agora esse negocinho aqui pra proteger do sol, né? pra fazer uma sombra mas muito bom agora a gente vai atravessar e vamos ver o sofá lá do outro lado ó, esse sofá aqui ele parecia bom mas ele tá meio roído deixa eu dar só uma olhada aqui com vocês juntos, ó é um sofá grande só que, ó aqui detonou né? ó, tá vendo que é bem grandão? e tem mais outro aqui, ó continua e ele também tá assim é uma pena, né amor? porque tá é um sofá assim bem grande bem macio só que sim, bem moderno só que tá detonado nessa parte aqui não sei se eles detonaram quando eles estavam colocando aqui ó, uma bicicletinha tem um cercadinho ali tem um outro sofá ali na frente ó não devia nem ter atravessado a rua, né? porque tava do ladinho ali da primeira era pilha mas olha só esse sofá aqui tá muito bonito tá faltando só o acolchoado aqui, ó onde senta, ó mas, ó parece inteiraço dois aqui, ó dois ainda por cima, ó tão bons tão bons tinha um móvel aqui também levaram só deixaram a madeira aqui pra trás ó tá aqui pra levar a gente já vai mandar lá no grupo ver quem é que tá precisando de sofá porque almofado, né? os encostos aí hoje menos mas o cara é o sofá mesmo olha só o que tem por aqui deixa eu ver tem uma caixa vazia hum, parece uma estante é uma estante, né? é uma estante, aham tá faltando só acho que algumas prateleiras a madeira ela tá boa ainda, né? tá, em boas condições minuta tá ali, né? na ativa tá aqui, né, filho? e aqui tem um outro ó, um outro cara, que legal esse ó bem legal esse daqui acho que também vou mandar lá pra galera porque esse daqui tá muito bom, ó né? uma madeira boa, bonita que tem nessa caixinha olha é isso fita, será? uma cadeira, ó de escritório bem boa olha só, ó de couro a gente pegou num dos episódios passados a gente pegou, né? essa aqui, ó tá bem boa, amor tô usando minha nova cadeira que eu tô usando lá no escritório eu peguei de clean up quer dizer na verdade todas as cadeiras eu peguei de clean up vamos ver o que tem aqui dentro dessa caixa ó, tá vazia o que que tem aí? tá vazia essa caixa outra mala mais uma mala aqui, ó cadeiras cara, tanta coisa que a gente fica assim por onde a gente começa? essa mala parece bem boa ó, a cadeira tá faltando encosto tem um tapete enrolado aqui tem um tapete bom tá aqui essa mala também ela parece boa, né? uhum tá até com um cadeado aqui eu não sei se ai, talvez tá faltando a chave minha pra abrir ah, mas é esses cadeados aí é fácil de abrir é fácil de abrir eles são pequenininhos mas o que importa mesmo é a mala nossa, são duas malas uma dentro da outra essa a gente vai levar eu adorei o material dela do outro lado, amor olha e ela é relativamente leve, né? deixa eu ver se as rodinhas estão boas é bom porque ela se expande fácil essa daqui essa é uma mala boa pronto, ó já temos uma outra mala duas se tiver mesmo outra dentro tem mesmo tem outra mala aqui deixa eu ver se eu consigo abrir mais aqui ai ai é, leve uma né, leve compre uma quer dizer, leve de graça né, porque é de graça e leve outra de graça dentro é tem duas aqui, ó fechou a gente precisava de mala ó já achamos duas as duas estão boas, ó é, estão muito boas essas aqui sim vamos levar antes que o pessoal leve, né? porque a gente já viu que está tendo uma concorrência aqui, ó muita gente pegando partiu vou levar lá pro carro porque estou vendo que a gente vai carregar bastante coisa hoje e a gente nem estava pensando em parar nessa pilha aqui porque não parecia ser muito atrativo mas eu vi uma cesta de piquenique e eu sou a doida dos piqueniques, né? vocês sabem e eu vou dar uma conferida de perto tem até um móvelzinho legal aqui, né? vamos ver uau que cesta legal tem até uma faquenique, ó essa é bem bonita ela está meia suja pelo jeito ela estava abandonada faz um tempo mas eu achei ela bem bonita, ó e aí amor quer levar essa? eu acho que sim, né? sim, né? tá linda e o que mais a gente tem nessa pilha, amor? ah, então tem algumas cadeiras aqui, ó algumas coisinhas já quebradas tem alguns cabos aqui, ó e uma impressora aqui embaixo pra variar, ó alguns tapetes mas eles já estão bem molhados aqui tapetinhos molhados e é isso acho que a cesta é o que é o de melhor nessa pilha aproveita enquanto a gente está perto do carro, né? vamos lá e o Luca está aqui, né? está brincando enquanto a mamãe ajeita a luva olha amor você achou um sofá melhor do que o meu, hein? esse está bom, hein? está muito bom esse daqui está muito bom mesmo olha de couro tem pouca coisa estragadinha aqui mas, ó em ótimas condições tem essa parte aqui e uma outra parte aqui, ó olha só muito, muito bonito uma boa limpeza ele fica, ó ótimo é o jogo, né? tem essa parte e o outro vamos dar uma olhadinha aqui ó deixa eu tirar essas coisas daqui tem até uma cortina aqui, ó sim isso aí, amor está organizando, né? tem mais um cercadinho ali embaixo a cortina parece nova é um blackout, na verdade e a gente vai mandar a localização desse sofá se alguém que está aqui em Sidney precisa é só vir buscar direto para outra pilha estamos aqui olha só, gente eu não sei nem por onde eu começo tem muita coisa isso aqui é legal para pôr roupa suja, ó esse esse negocinho aqui, ó o que é isso? é raio X? aham tem algumas bolsinhas vazias ó, tem outra mala ali amor dá uma olhada que mala grande nossa pois é caramba essa aqui a gente também poderia levar, amor e ela é leve ela é relativamente leve bem grandona ó está em boas condições o que é aquela escadinha ali, amor? nossa, ainda está na embalagem é isso é, eu acho que é para decoração, talvez será? ou é peça de alguma coisa tem as pecinhas aqui para montar, ó talvez está faltando ainda alguma outra peça aqui é verdade está tudo ali, né? aham tem uma mistura de coisas, né? tem alguns remédios tem livros um tênis de trilha ó, tem uma bolinha de golfe ali ah, aqui, né? é tem aqui ó, já achei uma mala de golfe bolinha de golfe só fala um tutaco, né? tem muitas coisas de medicamento, ó tem protetor solar ah, um monte de coisinha isso aqui é o que? ó, coisas de medicamento luvas o que é isso aqui? o roador é o celular? um celular, gente celular? que celular? parece um celular, ó um celular da Sony ah, o celular da Sony está com a telinha aqui quebrada mas acho que ainda funciona nossa, o celular no lixo o pessoal joga, né? ó, mais um celular mais um? um Nokia um Nokia vamos ver se ele liga são mais antiguinhos, é? são não, deve estar sem bateria é teria que carregar pra ver se funciona, né? bom, a gente vai levar pra testar ver quais são esses celulares se alguém precisa, né? tem muitas roupas, olha só algumas roupas tem um blazer aqui, ó tem isso aqui uma jaqueta também uma blusa, ó ah, e aqui tem muitos tapéis ó, revistas tem até um livro ali, né? uma botinha encontra de tudo aqui uma sacola tem aqui uma uma boia mais uma, eu acho uma boia o que é isso? um travesseiro tem esse negocinho aqui pra fazer exercício alongamento aqui ah, alguns negocinhos de ah, bolsa térmica, né? aham aqui mais roupas vamos ver ó acho que uniformes e tal aqui basicamente é só roupa e o Luca tá aqui, né? olha que gatinho tá olhando o que a mamãe tá fazendo é aqui, ó outra jaqueta aí aqui tem muitas sacolinhas, ó tem outro tênis aqui também é, da New Balance tem uma almofada ó, esse tênis aqui ele tá bem sujinho da New Balance mas talvez uma boa limpeza, né? e aqui, olha só esse imóvel, gente de área externa tá faltando as almofadas eu acho que eu vi alguém levando as almofadas agora há pouco mas olha só tá em ótimas condições nossa, lindão aham olha só tem um vaso de plantas aqui ainda na no plástico novinho novinho e ó ainda com um stand aqui pra pôr a planta esse imóvel aqui a gente vai mandar na localização pro pessoal do grupo que tá aqui em Sidney quem precisar e dessa pilha a gente vai levar esses dois celulares esse vasinho de plantas que ainda tá na embalagem e essa mala e vocês, galera nos contem aqui embaixo nos comentários o que vocês levariam dessa pilha, hein? estamos seguindo aqui olha só pausa rapidinho pra essas duas poltronas olha só, gente tá em ótimas condições são poltronas mais antigas ainda com os estofados bem bons olha a madeira muito boa tem até um parte de uma cadeira aqui, né? tá com a caixa ainda aqui, ó talvez seja da própria cadeira e olha só uma coleção de gravatas, gente essa pessoa aqui ela tinha muitas muitas gravatas nossa nunca vi tanta gravata e esses móveis aqui realmente ali, ó tá os braços da cadeira aqui, ó é, né? tá novinho, amor ó, a caixa tá aqui ó, o estofado tá bom também ó, a caixa da cadeira é essa e caramba mas eu adorei esses móveis aqui, né? ó, a gente vai lotar de mensagem lá no grupo não é mesmo, amor? isso aí agora é a vez da mamãe cuidar do filhote, né? caramba olha só ó, mais coisas aqui uma bicicletinha ó nossa, é muito boa essa bike me lembra uma que eu tinha na minha infância era assim tá enferrujadinha mas ela tá inteira parece que tá inteira tem que trocar a câmera aqui, ó tem até um tem até uma buzina é a gente viu algumas bikes aqui pelo bairro que estão jogando fora e esses móveis esse daqui até olha só esse daqui uma pena que ele já tá abrindo aqui mas é um móvel de área externa né? bem bonito e aqui, ó mais um esse tá mais inteiro eu acho, ó tem dois aqui de certo tinha acho que quatro e levaram os outros dois provavelmente é o meu chute, né? o que que é isso aqui? ah, não é pra levar as bolas de golfe? bota aquela aquela bolsa lá que a gente encontrou, né? no comecinho ó, tem até as partes aqui pra botar as bolas de golfe, ó deve ser legal tá aqui e o mais impressionante mesmo daqui é essa TV ó gente, o tamanho dessa TV que TV grande olha isso uau são quantas polegadas será? é deve ser umas cinquenta alguma coisa não sei se tem algum problema com ela, mas tem que só levar e testar mesmo, né? sim parece que não tá rachado nem nada não, não tá não só tá bem suja é essa daqui isso é questão de só dar uma bolha em casa meu Deus armou a barraca amor meu Deus armou a barraca armou a barraca enquanto mostrava a TV armou a barraca meu Deus do céu o que que deu aqui, cara? olha só ai meu Deus tá viva a barraca olha só que legal a gente precisava de uma dessa pro Luca pra quando a gente for na praia nossa, muito legal tá aqui, ó tanto que ela não arme sozinha é nem sei nem sei como isso daqui abriu cara, que grande cara todo cleanup é assim é sempre uma coisa nova essa barraca aqui a gente vai levar porque é muito prático porque ela já pediu pra ser levada é, pediu pra ser levada ó, me notem tô aqui agora, beleza a gente vai levar essa barraca mas deixa eu voltar aqui pra TV ó, aqui atrás eu vi que tá, ó é quebrada? aqui nessa parte eu não sei se detonou, né por isso que talvez jogaram fora meu Deus o vento tá levando segura a barraca, amor segura meu Deus o vento tá levando ai meu Deus como é que a gente vai levar essa barraca que tem vida própria é, eu tenho que saber como é que desmonta ela deixa eu ver ai caramba eu com guarda-chuva e barraca não dá certo, hein ai meu Deus como é que eu vou como é que eu vou botar isso num lugar sim não aguento 10 de 0 pra barraca né amor talvez tem que dobrar tipo um 8 isso é, né vamos ver então tá galera espero que vocês tenham gostado desse episódio não se esqueça de se inscrever no canal deixe seu like para dar aquela força, né compartilhe isso ajuda bastante fortalece ative o sininho das notificações assim vocês não perdem nenhum episódio novo não se acompanhe também a Olga lá no Instagram no Facebook vocês já sabem lá nas redes sociais estamos sempre por lá esperamos que vocês tenham gostado de acompanhar esse clean up acampamento aqui e nos vemos então no próximo vídeo não se esqueçam de responder a pergunta aqui será que tudo isso aqui é lixo ou é luxo? tchau 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 pessoal tchau